Diz que está se sentindo mal, teve uma oscilação de pressão ou açúcar. A senhora está se sentindo? Bom, eu preciso repassar para lá. Só vou repassar para lá. Marcelo, por favor, com você. Pois é, Simone, depois de ouvir os candidatos, a gente vai conversar agora com o Kennedy Lencar. Candidata, nós estamos no ar de novo. A senhora me disse que teve uma queda de pressão. Foi, querida. Eu tive uma queda de pressão. Então, acredito que é óbvio que um debate, ele é sempre muito, exige muito da gente. Então, foi isso. Agora eu consigo concluir a minha entrevista com você. Peço desculpa ao telespectador, mas é assim que nós fomos. Tá bom, muito obrigada, presidente. Estime que a senhora se sinta melhor. Não, mas que eu gostaria, querida, de completar. A senhora conseguiu, a senhora é bom. Nós encerramos. Se é assim que você quer, assim será. Muito obrigada. Uma boa noite para a senhora Melhoras. Obrigada.